Ó Velto, como é que o trem engrossou, tá passando 1,90m agora O trem virou um chupão de fora a fora, ó Arrastando o mato Essa aqui é pequenininha É É Essa parte aqui é pequena mesmo, se você comparar com a hidrelétrica, você tá doido E ó as batidas que dão lá, ó É forte, tu cair ali, tu já era, você morre, é espancado É um soco de um lado, um soco de outro É complicado, viu Pelo menos que aqui não filma muito bem, não Pois é Tchau, tchau, tchau Obrigado.